E aí, vagabundo, esperando o mano entrar aqui. E aí, vamos ver se ele tem que pedir essa licitação. Agora vai, hein? Vamos ver. Aí, agora deu. Ô, meu irmão. Tá me ouvindo aí? Ouvindo, mano. Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo legal. E aí, como é que tá? Não sei, cara. Esse saldo chuvoso aqui em casa, olho. Mas tamo aí. E aí, como é que vai? Aqui tá... Tamo em pandemia aqui, isolado. Apesar do... Para querer sair da pandemia, mas tamo aqui. Tá meio que... Mas tamo aqui na paz. Tá tudo de boa aí, né? Tá, tá, tá. Na real, a gente teve aí a abertura do comércio nos últimos dias, tá? Um movimento quase igual ao que é no ambiente comum, normal. Mas a gente ignora essa parada toda e segue fazendo a quarentena, evitando sair ao máximo só pra fazer uma compra no mercado, pra não ficar sem comida em casa e evitando as aglomerações, né? Esse relaxo da quarentena tá geral. Aqui em São Paulo também tá foda, cara. O pessoal também tá, tipo, barroa lotada. Eu moro em periferia, em quebrada, o pessoal tá nem aí dividindo o copo, barro lotado. Mas é foda, né, cara? Também o governo ajuda, né, mano? Mas vamos lá. Vamos começar essa ideia aqui, cara. Porque, tipo, eu tive contato com o projeto de vocês, tá ligado? E eu achei muito louco, porque em paralelo eu já vinha desenvolvendo o trampo tanto com oligarquia, né, como com quilombo. Então eu vi o projeto de vocês e achei do caralho, achei maneiraço. Então, tipo, pra quem de repente não conhece, cara, eu queria que de repente você pudesse falar, tipo, qual é a ideia inicial, entendeu? A ideia inicial do projeto, as pessoas que estão envolvidas, entendeu? Dá um parâmetro, mais ou menos, do projeto Preto no Metal. É aí do Sul, né? E ainda mais sendo do Sul, por um estado super racista. Eu achei muito interessante. Dá um parâmetro pra nós aí. Claro. Então, cara, na verdade, o projeto começou de uma maneira bem despretensiosa, né? A gente não tinha um vislumbre muito amplo do que ele poderia se tornar, porque ele surgiu de uma maneira muito descontraída. Foi um ensaio fotográfico que a minha mina, a Andy Lopes, fez com um amigo em comum num parque de Porto Alegre, né, pra fins de aumentar o portfólio dela de fotógrafa e tal. E num momento de descontração, entre um clique e outro, a gente sentou num banco de parque e ela tirou uma foto e postou na internet, postou com uma legenda, né, uma barricadeira, assim, os Blacks do Death. Certo. E um brother nosso em comum achou legal e sugeriu, né, ah, vamos fazer um ensaio só com negros no Metal. O que vocês acham? A gente achou legal a ideia. E aí ventilamos a possibilidade de transformar isso num projeto cultural. porque é uma realidade que a gente vive aqui no sul, de fato, um estado e uma região no sul do Brasil que tem um histórico de racismo bem grande. E o Metal não é diferente, né? Além de ter um histórico de racismo, nós temos pouquíssima representatividade do negro no estilo Metal e do Rock em si. Então, a gente achou que era legal fazer um ensaio proporcionando, né, de uma maneira sempre, é bom ressaltar, de uma maneira muito despertenciosa e singela. Uma maneira de proporcionar representatividade pra galera aqui no sul. Porque a gente já viu vários relatos de pessoas que deixaram de frequentar o Rolê, deixaram de frequentar o Underground, de ir em show, enfim, né, de seguir participando ativamente por conta do preconceito, que muitas vezes não é explícito, né? A gente sabe que no Brasil a grande maioria do preconceito é velado, mas a falta de representatividade é um agravante, é um dado que não pode cair fora da equação. Então, surgiu dessa forma, né? Tentando proporcionar aí representatividade dos músicos negros aqui no Rio Grande do Sul, basicamente. Mas a intenção do projeto, né, como a gente já tá fazendo agora na quarentena, é ampliar pra ver como é que é o recorte dessa realidade em outras regiões do país. Como é que se apresenta o meio do vento do metal no norte, no nordeste, no sudeste, enfim. Pra gente, até por um fio de comparação, né, ter um parâmetro pra ver a diferença que é dessas outras regiões com uma região sul aqui. Pode crer. E, tipo, tem... Quantas pessoas, assim, estão envolvidas? No caso, começou com um projeto fotográfico, né? E fica nisso ou vai além do lançamento? A gente tem a intenção, que já tá sendo feita por alguns meses, de fazer um documentário, né, com bastidores da sessão de fotos, com relatos dos modelos e com outras informações a respeito dessa história do preto no metal e na música pesada. Basicamente, o projeto, ele é tocado pela Indy, pela Indy Lopes, que é a minha esposa. Comigo, né, como faço parte da equipe técnica. Um dos idealizadores do projeto, o Denis Laboente, não está mais conosco de forma ativa, mas participa também. Nós temos o Vigani Júnior, que faz parte do grupo da parte do visual, do vídeo, né, da parte do documentário. O Peter Jacques. Tem uma galera que participou no início pra gente poder fazer o ensaio fotográfico e a exposição. A gente expôs em alguns lugares já aqui em Papa Alegre. Então, a gente contou com uma galera. Mas, basicamente, é isso aí, cara. São três ou quatro pessoas que fazem tocar o bagulho à frente e movimento às redes sociais e tudo mais. E a gente segue tentando parcerias em outros estados, né? A gente já tem aí alguns contatos no Rio, em São Paulo, no Paraná, pra poder fazer com outros fotógrafos as suas visões, as suas interpretações de como é o negro, né? Como é que é a interação do negro junto no metal e na música pesada na sua região? Sim, e é um lance até muito louco, porque, que nem você falando, representatividade no metal, a gente, como preto, tipo, tivemos, né, provavelmente, caminhadas semelhantes. Como que foi, cara? Tipo, assim, que nem, tipo, a gente fala do lance do preconceito de você... Às vezes, até, tipo, é difícil você, tipo, entrar no meio dos caras até que nem você falou. Não é uma coisa velada, mas tem problemas. Mas, no caso, aí no sul, eu já tive problemas de, realmente, ter que sair nas vezes de fato, entendeu? Então, tipo, vou segurando no sul, tendo uma banda, tipo, reconhecida. Ou seja, você é mira, né, cara? Os caras sabem quem você é. Como que funciona, velho? Cara, na verdade, assim, eu tenho pra mim que a grande maioria dos negros, quando começa, a não ser que eles já tenham um processo de desconstrução ou uma conscientização de berço muito forte, né, que a família, que os amigos, já vem essa questão de se reconhecer como negro, da negritude, de uma coisa muito forte desde pequeno. A grande maioria das pessoas no metal, que são negras, que têm origem africana, elas tentam meio que se adequar ao status quo, ao padrão. Certo. Então, a gente nunca vai ter, aqui no sul, pelo menos, não existe algo muito do metal, né? Não existe algo explícito que diga assim, ah, esse cara não tá no lugar certo, ele deveria... Pode fazer, né? Isso, Pão, ele surge de uma maneira muito jocosa, sabe? O cara, ah, ele é preto, mas é gente boa. O cara te dá tapinha nas costas e, bah, ô, meu, o que que tu quer fazer no metal, cara? Ah, fazer um pagode, vai lá fazer um hip-hop, vai lá fazer um rap, vai lá rimar, entendeu? Então, é aquela coisa de estrutural, né? A gente sente isso de uma maneira muito forte. Quem já tá com o ouvido, com os olhos e a mente treinada pra identificar esse tipo de racismo, já identifica aquele estrutural na sua base. E as outras coisas que vêm disfarçadas de brincadeira, de piadinha, de tapinha nas costas, mas que trazem aí uma carga racial e preconceituosa muito grande. Então, eu nunca sofri, Panda, de fato, eu não vou ser injusto nesse sentido. De forma efetiva e explícita, um preconceito por parte dos meus iguais, vamos dizer assim. Da galera que cumpre o metal. Mas, no início, quando você é moleque, sempre tem as piadinhas, né, cara? Sempre tem a galera, e aí, negão, vai deixar esse black power? Eu fui um cara que, quando eu comecei a deixar o cabelo comprido, em dado momento da vida, passei meu cabelo com ferro, velho, entendeu? Quando não existia esse lance de chapinha, de progressiva, de tal. Porque, cara, qual era o cara que tinha cabelo encaracolado, que tinha cabelo black na época que eu ouvia som? Ninguém, não tinha o Derek Green ainda, entendeu? Então, eu queria se sentir, vamos dizer assim, incluso dessa galera aí, né? Por isso que esse trampo, cara, do Pronto 90, é muito louco, porque que nem você, tipo, a gente não se sente representado, né, cara? Ou seja, você vê as bandas de metal, os manos de cabelo liso, os brancos tocando, e você, caralho, eu nunca vou estar ali, entendeu? Então, tipo, esse apoio, esse trampo que vocês fazem, eu acho muito louco, tá ligado? Assim, tipo, no meu caso, como eu vim do Hardcore, eu tinha o Bad Brands, tá ligado? Assim, que, tipo, aquela referência, assim, mas o lance do metal mesmo, aquela coisa, tipo, mano, é bem estereotipado pro laço branco, né, cara? E como que rola, cara? Rola o ataque, tipo, assim, de hacker, né? Porque eu tô ligado que os caras são covardes, são cuzão. Então, no trampo de vocês, deve rolar um barato bem embaçado, ainda mais agora, né, cara? Nesse período que a gente tá vivendo. Como que rola, cara? Como que funciona? É, na verdade, Pana, quando a gente começou a divulgar, porque a gente entendeu que a partir do momento que a gente ia transformar esse ensaio fotográfico, essa exposição num projeto social, cultural, a gente ia ter algumas pedras no caminho aí, né? E, dentre elas, as pessoas que não entendem, porque não querem entender e porque, às vezes, são preguiçosas e pegam, pescam a ideia no ar e entendem como bem querem. Quando a gente começou a divulgar esse trabalho nas redes sociais, né? A gente começou a fazer um trabalho de divulgação nos principais fontes de mídia especializada e a gente teve inúmeros comentários nas divulgações totalmente equivocados a respeito da origem e do propósito do projeto. Então, dentro dos comentários, dentro das coisas que a gente ouviu, as pessoas diziam que, ah, mas o que é isso? Vão querer cota agora dentro do metal? Tipo, é a coisa... Pana, é o tipo de coisa que tu ouve que dá vontade de atravessar a tela e baixar na porrada, entendeu? É foda. E a paciência com esse tipo de mentalidade, ela já não é das melhores, não. E as pessoas dizem, ah, por que que vocês não fazem um projeto ruivo no metal? Puta, que pariu. Entre outros absurdos desse nível pra baixo. Sim. Então, a gente identificou que é uma coisa muito mais covarde. E, pelo que eu entendo, a não ser que exista muita hipocrisia, eu não vou ser, como é que eu vou dizer, ingênuo bastante pra dizer que não há, que existe, sim. A gente identifica que existe muito desse comportamento na galera que não vive um negão, né? Daquela galera que é o roqueiro de Rock in Rio, entendeu? Aquele cara que vai no show do Iron, Metallica, mas que não vai lá no show de Band of the Ground, não compra o CD, não vai lá e apoia comprando uma camiseta, que vai pagar 10 reais pra ver o amigo tocar no fim de semana. Pode crer. São pessoas que visitam o mainstream do som pesado e vão pra esses grandes festivais fazer selfie e postar no Facebook, entendeu? Ah, olha só, evento. Não é um show de rock, é um evento, entendeu? Essa galera que é o roqueirão de direita, é o tiozão do motoclube, é essa galera que tripudia das lutas de classe, que não tem consciência de classe e acha que tudo que é luta de diminoria é que é mimimi e vitimismo. Então a gente identifica que dentro do underground, do underground de verdade, orgânico, são poucos que ainda tem a cara de pau de dizer explicitamente que são contra, ou tripudiar o projeto, ou entender de forma errada. A gente identifica que a grande maioria das pessoas que tem esse tipo de mentalidade limitada, são essa galera aí que vive no mundo do americano. São os passageiros. Mano, e aí, tipo, como é que rola? Porque eu vejo no Facebook de vocês que vocês, no momento, a representatividade pro geral, pro afrodescendente geral, tanto o afro-brasileiro quanto o afro-americano, o afro-europeu. E como que rola, assim, tipo, vocês têm uma aceitação do projeto, é só entre nós, os pretos, assim, do metal, porque eu percebo que também tem muita gente que não é do metal e apoia vocês, tá ligado? Eu mesmo que tenha amigos meus que são do rap, que são do reggae, que apoia, que segue o canal de vocês, tá ligado? Mas e como que rola a aceitação? É só dos pretos ou não? Tipo, assim, tem gente que chegou a dizer algo, assim, desse tipo, assim, ou não? Tá ligado? É isso mesmo que você falou. É só a galera mesmo que já é do meio, que deu um apoio ou... Isso é engraçado, Pana, porque, na verdade, muitas pessoas, quando ouvem falar do projeto, elas tendem a entender que a gente quer fazer uma conscientização dentro do nosso meio, né? E tentar mudar essas cabeças que ainda vem, né? A participação do negro no metal com estranheza. E não é, nunca foi, na verdade. A gente sempre quis ampliar o horizonte de alcance do preto com outros estilos de música, porque a partir do momento que a gente deixa de falar somente de metal e fala do negro dentro do metal, a gente já tá falando de negros. Então, a gente já vai alcançar as ONGs, já vai alcançar a galera que é militante, a galera que curte falar sobre a consciência negra, mas que não tá envolvida com nenhum movimento musical. Dentro do metal, a gente também tem o alcance. O underground, em geral, dos outros estilos, do punk, do hardcore, do rock'n'roll, enfim, a gente tem o alcance. Mas eu acho que o mais legal de tudo é a gente ver que justamente essas pessoas que não estão dentro do meio nos dão apoio e querem ver o projeto crescer e acham que é importante ter esse tipo de projeto cultural relacionado à música e identidade, né? Como etnia. Porque o roqueirão, cara, reaça-se, esse cara, o boomer, a gente não vai conseguir mudar a cabeça. A galera que não entende de metal, a galera que não entende da música pesada, mas acha importante ter representatividade negra dentro desse estilo, é legal que a pessoa entenda por que a gente tá aí, por que a gente tá falando e o que a gente quer. Mas dentro de tudo, o mais importante, Pandé, é a gente alcançar a galera que tá começando a ouvir som agora. Não é de hoje. Muito antes de falar a respeito do preto no metal, eu com os meus colegas de banda, o Sandro, o Ribeiro e tal, e os outros meninos ali, a gente vem falando que é necessário que o underground sofra uma renovação, uma reclagem, porque a cada dia que passa a gente sofre um encolhimento. É cada vez menos pessoas que fazem a coisa rodar de verdade, porque justamente existe um pensamento muito elitista dentro do estilo. Muito cara e acha que, cara, o metal é o estilo mais importante do mundo, pelo fato dele falar de coisas que são ditas eruditas, e ele acha que nada mais tem sentido, nada mais tem valor. E esse tipo de comportamento, Pandé, afasta a galera de frequentar o rolê. Então a gente quer conscientizar a galera que tá começando a ouvir som, negros, independente da etnia, latinos, asiáticos, enfim, indígenas, que não importa a tua etnia, não importa onde é que tu veio, não importa se tu é negro, branco, se tu é mulher, se tu é lésbica, gay, enfim. O importante é tu te identificar com o som e fazer o underground girar. Então a gente quer chegar nas escolas, na galera que tá começando a ouvir som agora, pra conscientizar e dizer, cara, tu pode sim, se quiser, seguir uma carreira musical dentro da música pesada, tu vai ser bem recebido, vai ter outros iguais a ti lá, que não precisa seguir um patrão normativo, loiro, de olho azul, viking, pra ser metaleiro. Tu pode curtir teu som com teu black, tu pode falar sobre questões raciais e políticas no som, tu não precisa viver um alienado por Tolkien a vida inteira pra falar de metal, entendeu? Então é isso que a gente quer com o preto e abranger, e a gente, por incrível que pareça, tem, eu não vou dizer, não vou trazer estatística porque eu estaria sendo leviano, mas boa parte expressiva da galera que apoia o projeto não é a galera do metal. Pode crer. É curioso. Pode crer, porque se identifica, né? Será que não tem um lance que eu ouvi, cara, de um hacker falando que era um projeto separatista? E só pelo que você já pincelou aí, é o contrário, né, mano? Ele é inclusivo, né? Não é separatista. Mas não corre o risco, de repente, de uma galera ver como separatista ou não. O lance de ter, tipo, brancos envolvidos e até na linha de frente também do projeto mostra essa relação igual mesmo, assim, tipo assim, né? Claro, cara. É importante porque o negro, quando ele fala de negritude, fala de preconceito, ele está no seu lugar de fala. E é confortável pra nós, apesar de desagradável, ter que falar sobre racismo. Quando um branco se posiciona contra o racismo, contra esse preconceito por etnia, é que a gente vê que é possível que outras pessoas tenham a mesma consciência. E é importante que a gente tenha apoio de brancos, que a gente tenha brancos envolvidos com o projeto e que tomem a consciência de que isso não é uma luta exclusiva de negros. Assim como o homem achar que é uma luta exclusiva de mulheres, o feminismo. O que é uma estrutura sem tamanho. É claro que eu não posso roubar o lugar de fala porque isso não tem como. Eu nunca vou poder falar sobre feminismo e sobre gravidez porque eu não vou ter lugar de fala. Mas eu posso dar todo o meu apoio e entender como elas sofrem quando a gente fala sobre uma sociedade patriarcal ou machista. Então, o branco, quando ele se coloca no lugar do negro e levanta a bandeira do antirracismo e propaga a igualdade de raças, ele não quer segregar. Assim como nós, negros, não queremos segregar. Exaltar e enaltecer não significa se colocar como superior. É dizer que nós somos tão importantes quanto. E é isso que muita galera não entende. Essa galera que quer falar de cota. Ah, não. Vocês querem cota no metal. Era só o que faltava. Vai dar a bunda, mano. Sabe? Tem por que falar uma boa parte dessa porque justamente é ridículo. Novamente, vou repetir e vou ser repetitivo. Exaltar e enaltecer não significa se sentir superior. E o preto quer. É dizer que nós temos tanto valor quanto. Não superior a ninguém, mas impede igualdade. Sim. E que nem o Rebellion tem uma carreira internacional sólida, né, mano? E esse trampo de vocês, de repente, em paralelo com o Rebellion, por você ser, né? Lógico, o vocalista do Rebellion. Já pipocou lá fora? Como é que funciona? Como é que a galera vê esse lado? Porque teve um lance uma vez, quando eu fiz a primeira torneia do RIS de Tite, eu fui com eles para o Sul, e a gente trombou em Curitiba um White Powers. E foi muito foda explicar para eles o White Powers no Brasil, entendeu? Eles não conseguiram entender, né? Então, eu queria ver se ele é assim com você, né, cara? É, cara. É aquela do Bacurau, né, Panda? Que parece ficção. Deveria ser ficção, mas ele é mais real do que a gente gostaria. São Stupini Vikings e essa galera naziparda aí que entende a parada errada. Cara, tive apoio, sim, da grande maioria, é que, assim como o Brasil, quando a gente vê no metal uma galera que meio que foge das questões sociais, assim, tá? Sim. Meio que a galera entende que, cara, isso é coisa de hardcore, de punk, entendeu? Sim. Ficar falando sobre questão racial, sobre questão social, sobre luta de classes, política. Ah, não, cara. Vamos ficar falando sobre fantasia, que é onde a gente se sente, como é que eu vou dizer, confortável para falar. Mas, claro, eu tive apoio de alguns fãs da banda, vamos dizer assim, que conhecem a trajetória, que entendem, porque desde o início do Rebellion, o Rebellion sempre teve negros, né, cara? Sim. Eu não sou o primeiro vocalista da banda, antes de mim teve o Marcelo Marzari, que era justamente o oposto de mim, era o branco de olho verde, quase alemão, mas o Ronaldo, que era o outro guitarrista da banda. A banda, quando se apresentou lá fora, já se apresentou como um negro na banda. Então, os caras, né, conheceram o Ronaldo, conhecem a história da banda e aqueles que entendem a proposta do projeto e entendem o quão isso pode ser bizarro, mas é real no Brasil, apoiam. Mas é que quando a gente fala sobre negritude e representatividade, pode soar um pouco fantasioso para um gringo imaginar que tem pouco preto no metal no Brasil. Entendi. Talvez por isso, até, não haja tanto engajamento, porque as pessoas podem achar assim, como assim, né, o que esse cara está falando? Mas é que eles não entendem o quão bizarro é, apesar de, né, a gente ter uma população negra e mestiça enorme no Brasil, poucos lugares serem frequentados pela nossa edição. Alguns apoiam, outros, acredito que por não se pronunciar ou porque não querem se envolver com esse tipo de coisa, como eu já falei, né, coisa chata, esses caras falando de política aí, de coisa social no metal, e outros porque não entendem justamente a importância desse tipo de projeto. É, esse é o grande problema, né, meu, porque, tipo, a gente está tendo um problema também em que eu acredito, cara, que a primeira vez a música e a política se misturou de uma maneira que antes nunca tinha se misturado, né, cara, com pessoas tomando posições e o que eu acho correto, tá ligado, de tomar as posições, porém a gente teve muito outros opostos aí aparecendo. E com o governo que nós temos que, é, ele não apoia nada que é social, a gente está vendo que a gente está tendo alguns problemas de shows, de censuras e pá, 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 pá. Você acha, cara, que, tipo, com esse lance até dessa perseguição antifa e toda essa associação que é inevitável, o movimento negro, o movimento libertário com o antifascismo não tem, é insociável, não dá pra, não dá pra, não dá pra desassociar, entendeu isso? Você acha que vai ter um problema duplo? Imagina, os pretos antifascistas num governo fascista e quase neonazi. Como que vocês estão preparando? Você acha que tem que se preparar pra isso? Como é que o preto no metal tá vendo isso, assim? É, mano, eu acho, assim, que nem os meus devaneios mais bizarros e mais fantasiosos eu poderia imaginar que as coisas estariam hoje do jeito que a gente está vivendo. Eu não acreditei que o povo fosse capaz de levar a cabo um projeto estúpido como é eleger um cara como o Bolsonaro. Então, eu acho que o mais fantasioso ainda é imaginar que dentro do nosso estilo de som pesado, independente se é hardcore, se é metal, se é punk, se é rock, a gente tem apoiadores desse tipo de ideologia. Eu acho complicado, cara, porque a gente tá vivendo dias complicados e vão ficar mais complicados ainda. Essa questão da lista antifa aí que esse deputado criou e que vinculou uma galera, é só a ponta do iceberg. A gente viu a cobra crescer, a gente não fez nada, a gente enquanto povo, enquanto nação, a gente não fez nada, levou na flauta, a gente viu isso acontecer no passado, a gente teve aí a segunda guerra pra nos provar, o Mussolini, o Hitler e outros líderes fascistas que tentaram dominar o mundo de uma maneira muito cruel, agressiva e violenta, justamente por essa omissão. E aí, eu acho que é importantíssimo que as pessoas entendam que é importante que cada um tome sua posição. Eu não digo com isso que as bandas precisam falar sobre política. Cada um se sente à vontade de falar do que quer. Tem pessoas que aqui no Brasil se sentem à vontade de falar sobre a cultura nórdica. Não vejo sentido mais. Beleza. Agora, quando se perguntar como é que a tua banda se posiciona a respeito disso, diga, ah, meu, eu apoio o governo. Ah, não, eu não apoio, eu sou contra, eu nunca vou apoiar. Isso não significa que eu tenha que escrever sobre isso nas minhas letras e que meu som vai falar sobre isso. Mas é importante que cada um que tem a oportunidade de ter um microfone na mão, use-o pra defender o seu lado, pra que nós saibamos com quem a gente tá lidando e pra que a gente tenha como conscientizar cada vez mais as pessoas. As pessoas têm essa mania, banda, de não querer falar de política, colocando como, ah, na política é tudo igual, mano. Ah, esses caras aí só querem saber de roubar, na verdade são tudo farinha do mesmo saco. E aí a gente vai empurrando com a barriga um problema que a gente nunca vai se conscientizar. Enquanto a gente continuar falando, ah, eu não falo sobre cor, cara. Pra mim é tudo igual, ser humano é tudo igual, preto no metal, ah, mas branco no metal, pra mim não importa a cor, importa a qualidade da música e da arte que essa pessoa produz. Enquanto a gente continuar ignorando esse tipo de situação, a gente vai continuar sem saber votar, sem conscientizar politicamente e a gente vai continuar repetindo os erros do passado. Então nós do projeto a gente vê como preocupante a situação como a gente se encontra hoje. A gente tem um taladão aqui na garganta, aquele eu avisei, cara, eu falei, eu tô lá falando muita merda, ninguém deu bola, todo mundo levou na flauta, levou na brincadeira, tá aí hoje, daqui a pouco vão estar buscando você na rua, cara, daqui a pouco cabelo comprido, do dread, camiseta lá do cliente ramp, galera com ecos fixo virado e tal, tudo vai ser caçado, velho, na cara dura, sabe? Vão te levar pra interrogatório, vão te torturar, entendeu? Então pode parecer lunático, né? Ah, esse cara tá falando sandíssimo, é teoria da conspiração. Cara, eu nunca quis estar tão errado quanto eu quero agora. Eu quero estar muito errado, mas eu vejo que o futuro nos reserve esse tipo de realidade. Então a gente tá tentando se armar de conhecimento, usar o que a gente tem de veículo de informação pra falar a respeito, pra trazer conscientização, pra tentar provar pras pessoas que isso não é vitilismo, que não é mimimi, que não é coisa de quem não tem o que fazer, né? Que não é se sentir vítima e, enfim, querer privilégios, né? O negro nunca quis privilégios, cara. A gente só quer não ser exterminado, continuar vivo, já tá de bom tamanho, né? Mas a galera continua entendendo isso errado. E é surpreendente, Fanda, como a gente tem ainda hoje, pleno 2020, pessoas que pensam ainda dessa forma. A gente vê várias pessoas destilando seu veneno nas redes sociais, falando de uma maneira racista a respeito do que aconteceu aí com o Miguel, como aconteceu com o João Pedro, enfim, como aconteceu com vários outros exemplos que a gente tem ao redor da história, de uma maneira muito desrespeitosa e equivocada. Mas eu não sei, cara, o que vai acontecer, sinceramente. Eu espero que a gente tenha a força de poder lavar isso tudo de uma vez e tirar e varrer pra longe da sociedade esse tipo de comportamento excludente e distermínio, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda não vai conseguir isso sem muita luta, entendeu? De forma física mesmo, às vezes, de fato. Sim, até porque, tipo, se a gente fala pra analisar o mundo, assim, a questão do problema social e racial não é só no Brasil e na América do Sul. A gente tem um problema nos Estados Unidos que a gente tá vendo o que tá acontecendo. Só que a reação do afro-americano, ela é diferente da reação do afro-brasileiro. Tipo assim, um Sérgio, presidente do Palmares, por exemplo, nos Estados Unidos, era impensável. Tá ligado? Seria impensável. Até mesmo esse Douglas, que você mesmo citou, que fez a lista antifa, também era impensável. Ele é de periferia da Zona Sul, tá ligado? É impensável. Será, cara, o que você acha? Se não dá pra fazer um paralelo, será que a história da luta do africano, norte-americano, por ser diferente da luta do afro-brasileiro, a gente tem essa lacuna que é visível, né, cara? Aquele ou não é visível, tá ligado? Será que dá pra fazer uns paralelos? Dá pra aprender com os caras? Dá pra gente juntar tudo, mano? Eu acho que a gente não tem como repetir a reação, porque são duas maneiras de sentir de forma diferente. O negro americano, eu tava lendo, inclusive, um post que falava sobre isso. Por que o negro americano se vê dessa forma e por que ele reagiu dessa forma ao ter o assassinato lá do George Floyd? Bom, é primeiro interessante a gente entender que o negro americano, ele se vê como nação há muito tempo. Desde a época do Abraham Lincoln, bem antes disso, o negro que foi levado para os Estados Unidos como escravo, ele, querendo ou não, ele nunca perdeu o sentimento de ser uma nação, de ser um povo, né? Ele não foi unido como nós aqui no Brasil fomos. Eles nunca foram ensinados a se separar e se diluir. Nós fomos ensinados, né? A se ver cada vez menos como negro. Por isso que no Brasil nós temos muito mais negros, Panda, que não se veem como negros, como é o cara da Fundação Palmares, né? Que não se identifica como negro ou se identifica, identifica a luta dos seus iguais como algo desnecessário e dotado de vitimismo. Então a gente pode aprender assim com a reação deles, mas entender por que que eles chegaram lá. Por que que hoje em dia eles levantam as bandeiras dizendo Black Lives Matter, da maneira como eles fazem e lutam de forma acirrada como eles estão lutando? O que é necessário para fazer isso? Primeiro de tudo, antes da coisa, a gente precisa ter consciência de classe e nos ver como povo. negro no Brasil não se vê como povo. Ele não se vê como o povo africano que foi tirado da sua raiz e foi trazido para cá para trabalhar para o homem branco de Portugal. Ele se vê como alguém que foi jogado aqui, que aprendeu a se miscigenar com os índios e com os europeus e hoje em dia, quanto menos retinto tu for, quanto menos de matriz africana real tu for, melhor. Quanto mais diluído e europeu tu for, melhor. Então, enquanto a gente continuar insistindo nesse erro, a gente vai continuar vivendo amortecido. Nos deram uma injeção de ópio e a gente vai ficar viajando enquanto eles vão pisar em cima de nós. Enquanto a gente não se identificar que a gente precisa se unir contra o povo para poder lutar e chegar ao nível deles, a gente não vai conseguir usar eles como exemplo. Então, eu acho que o melhor exemplo que eles podem nos dar com a reação deles hoje é se identificar com o povo. A partir do momento que a gente se identificar com o povo, a gente vai poder combater, porque isso não vai deixar de existir. Não foi a princesa Isabel que fez com que isso acabasse, não vai ser agora que vai acabar. A gente vai ter que continuar brigando, vai ter que continuar com cotas nas faculdades, vai ter que continuar dizendo que não vão nos exterminar, para que a gente possa ter uma reação um pouco mais eficaz, mas se identificar com o povo primeiro. Então, o que a gente pode dizer, para que a gente possa dizer que o trabalho lá atrás no Brasil foi feito de alienação, foi feito e continua sendo melhor, entendeu? Porque tipo, o norte-americano, a escravidão norte-americana, ela sempre foi muito mais na cara, não tinha essa, aquela coisa de bom preto e tal, não, ela sempre foi, tipo, o jogo sempre foi muito bem definido. No Brasil, não, sempre teve aquela mentira, aquela falácia de democracia racial, aquela mentira para acalmar, ou seja, você conter, deixar o, conter as revoltas em si, tá ligado? Então, partindo desse oposto, a gente pode até entender como o Brasil pode aceitar, entendeu, pacificamente o governo que nós estamos tendo. Por quê? São absurdos atrás de absurdos e que tipo, que são impensáveis há algum tempo atrás, tá ligado? Eu acho que a saída é o lance, tipo, que nem você mesmo falou, conscientização e educação. Mas como que a gente vai, como que a gente pode fazer isso, tipo, efetivamente na arte, que nem você falou, tipo, na música a gente poder se posicionar mais, mas numa arte em geral, como a gente pode atingir isso de uma maneira melhor? Você pode, você tem uma, algo pensado nesse lado? Pois é, eu venho pensando nisso, na verdade, quando eu consigo identificar o seguinte, a gente tem, eu, pelo menos como indivíduo, eu tendo a criticar alguns tipos de comportamento, mas eu sei reconhecer o que que tem de positivo e nesse, nesse grupo que eu questiono e que eu critico também. Por exemplo, vou usar os evangélicos aqui como exemplo. Eu abomino a dominação que é pregada pelos pastores e pela religião em si, mas eu admiro o sentimento de união que eles têm. Sim, tem. Então, a partir desse princípio, que o crente ajuda o crente, a gente não vê que o negro ajuda o negro aqui no Brasil. O negro, ao invés de exaltar a sua origem africana, ele quer cada vez estar mais perto da Noruega. E aí, isso que tem que ser revisto e invertido. Na cultura, o que que a gente pode fazer? Enquanto a gente continuar não se vendo como povo, a gente não vai, a gente não vai conseguir ajudar nós mesmos. Então, primeiro consciência de povo, né? Nós fomos um povo retirado de local, a contra gosto, para vir trabalhar aqui de forma desumana e depois fomos largados às traças. Então, se a gente não se unir e começar a nos consumir enquanto produtores de cultura, a gente não vai conseguir conscientizar que a gente precisa de união dentro de uma cena como o metal, por exemplo. Então, algumas pessoas podem entender, por exemplo, o peso preto no metal como uma maneira de promover os artistas envolvidos com o preto. Não é feito dessa forma, mas eu não vejo problema nenhum em que haja. Vamos traçar novamente paralelo com o preto americano. O preto americano foi acostumado a consumir o próprio preto. A cultura negra, a música negra, o cinema negro, o teatro negro, os artistas negros. O brasileiro não tem essa consciência. A não ser aqueles que já são engajados na negritude, que já fazem parte de ONGs e que já têm uma consciência das suas origens de maneira melhor. Mas o grande preto pobre da favela, que é o popular, que nós somos a grande maioria, não tem esse sentimento. Porque a gente quer ficar cada vez mais igual ao patrão. A gente não se identifica como igual e não consome o que é do igual a nosso. É mais ou menos assim, ah, o bairro vai lá e... Por que o bairro vai lá e compra dos grandes comerciantes do mercado? Por que não ajuda o seu comerciante local? A sua tendinha, na sua fruteira do bairro, o seu mercadinho de bairro? Por que ele vai lá querer comprar do Extra? Vai lá querer comprar do Walmart? Porque é esse sentimento de vira-lata que a gente tem que deixar, primeiro. E dentro da cultura não é diferente. A gente ainda encontra pessoas mais conscientizadas na cultura, mas a gente precisa de uma coisa mais massiva para que a gente consiga, então, ter uma consciência maior. Basicamente, resumindo, eu acho que consumindo o que a gente produz é uma das maneiras da gente exaltar e poder trazer um pouco mais de consciência. Isso não significa que a gente tem que ignorar qualidade. Eu acho errado isso também. Eu acho que a gente tem que se ajudar para a gente ter condições de fazer coisas com mais qualidade cada vez mais. As pessoas podem dizer, ah, mas quer dizer que só porque o cara é preto eu vou ter que consumir a música dele porque o cara é preto. Não. Eu posso cada vez mais dar subsídios para que a gente possa ter cada vez mais artistas com qualidade negros, gays e lésbicas e pobres, enfim. Tudo que a gente considera minoria. Sim. E quando você fala se ajudar, a gente está querendo dizer é ajudar em geral, uma cena em geral. Não só, né, mano? Não só, tipo, ah, vamos fazer uma cena separada. Não. É uma coisa só e um comum geral. Agora, tipo, deixa eu te perguntar uma coisa assim, tipo, que nem a gente está falando de, tipo, de, de repente, mudar a mentalidade e tal, em um momento em que a gente é bombardeado por informações erradas, por desconstruções já, tipo, há séculos estabelecidas. E fica um pouco difícil, entendeu? Sabe? Você, tipo, de repente, combater informações maldosas, né, mesmo? Porque eu não acredito que seja ignorante em pleno século XXI. São, gente, é realmente para a mesma população. Então, tipo, tem uma maneira, assim, de a gente poder, tipo, além desse lance, tipo, da cultura, para a gente poder, tipo, barrar essa desinformação, principalmente entre nós, assim, você acha que é possível a gente, tipo, não só, eu estou falando, não só na questão do lance do preto e do metal, mas expandir um pouquinho mais a consciência. Você acha que é possível? É possível. Na verdade, é uma árdua tarefa, mas é recúlea, eu diria até, mas é possível. Eu acho que é um serviço de utilidade pública, por exemplo, para combater fake news. Sim. Com um serviço histórico, entendeu? Coisas que as pessoas dizem, ah, mas não foi, por exemplo, né, usando como exemplo, ah, sim, a escravidão, esse negócio da princesa Isabel, ah, mas não é bem assim, ah, mas não é bem assim o nazismo, ah, mas não é bem assim que mataram tantos milhões de... Ah, entendeu? Tentar ver com outros olhos, porque hoje em dia é muito fácil tu reputar qualquer... Não fácil, né? Mas é fácil tu fazer um vídeo no YouTube querendo reputar qualquer coisa, científica. Sim. Se a ciência que tem método científico para comprovar o que aconteceu, a galera já se sente à vontade de dizer, não, não é bem assim, que isso? Quem é que diz que a Terra é redonda, a Terra é plana? Imagina qual é a história, depende do ponto de vista do historiador e de quem relatou. Sim. Então fica muito fácil um grupo pegar e daqui a pouco já existiu e continua existindo, uma galera que nega o holocausto, cara. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente tenta combater esse obscurantismo que existe hoje em relação ao conhecimento já é uma coisa que não beneficia só o negro, mas beneficia a mulher, beneficia o gay, beneficia o pobre, beneficia aquele que tem menos condições de brigar pelos seus direitos, porque foi tolido a credibilidade perante o resto da população. Então, enquanto a gente tiver pessoas que tendem a colocar em xeque o que já é estabelecido como correto e que tem provas de que é assim que funciona, a gente ainda vai ter pessoas que vão negar que, por exemplo, o Brasil é um país racista. Sim. Sim. Enquanto a gente não identificar isso e não tiverem, por exemplo, mais brancos que identificam seu privilégio branco e que não precisam simplesmente, sei lá, ter vergonha disso, mas saber de que maneira eles podem ajudar para que esse impacto seja cada vez menor, a gente vai ter uma mudança de temperamento, de comportamento. Eu acho que dentro do underground a gente tende a ter pessoas que, teoricamente, são mais esclarecidas, mas também pulando para o lado da teoria da conspiração, desse negócio de querer negar a ciência, de querer negar a história e reescrever tudo de acordo com o seu viés ideológico, a sua maneira de pensar. Então, a gente ter mais consciência de como as coisas de fato funcionam e como elas são, para que a gente consiga construir uma base mais equalitária para todo mundo. E nesse caos todo, cara, que a gente parece que de repente tudo meio que, tudo parece que agora está tudo muito mais claro, né, cara? Tipo, você acha que daqui para frente, porque as cartas estão na mesa, né, os racistas são racistas, os fascistas são fascistas, eu não falo só de Brasil, o Brasil é mais claro, o Brasil está mais claro. Como que você acha que vai ser, cara? Porque eu acho que 2020 já era, parece que até que deu sorte porque não vai ter um embate. Como que você acha que vai ser a partir do momento em que a gente estiver na rua, todo mundo está na rua, a gente está no show, a gente vai ter que encarar as pessoas? Você acha que é uma mudança daqui para frente? Dá para a gente aproveitar isso de alguma forma? De que maneira a gente pode aproveitar esse momento? Pois é, mano, tu colocou agora uma coisa que me fez pensar. Como é que vai ser, né? Porque agora ainda a gente pode usar a desculpa, vamos dizer assim, da pandemia, né? Para não entrar no embate, para não levar a coisa às vias de fato. Mas e quando acabar essa história toda? Ou pelo menos diminuir um pouco? Como é que vai ser o rolê agora? Cara, eu tendo a acreditar, Panda, que essa galera vai se esconder nos bueiros de novo, velho. Entendeu? Que essa galera vai voltar para os bueiros de onde não deveriam ter saído. Uma das grandes características dessa galera, cara, é que eles dão um tapa e escondem a mão, entendeu? Sim. Então, eles são muito combativos quando eles sentem que tem uma vantagem. A partir do momento que eles não estão em pé de vantagem e sintem de igualdade ou inferior, em números, por exemplo, eles não vão partir para o embate. Então, eu acho que esse cara que está lá destilando o ódio pela internet, falando mal, dizendo que é mimimi essa galera aí combatendo lá nos Estados Unidos, que o Brasil não é um país racista nada, que o mito está mais acerto, que é isso aí mesmo. Esse cara vai voltar para a alcova dele, entendeu? Esse cara vai voltar para o esgoto dele. É meia dúzia lá de maluco mesmo, tipo esses caras que realmente vão às vias de fato, que esses aí vão ser facilmente esmagados. Mas para que isso a gente consiga, é necessário que a gente se una. A gente não pode levar, não pode, como é que eu vou dizer, subestimar o poder dessa galera. Apesar de eu acreditar que eles não vão levar isso adiante, a gente não pode subestimar. A gente tem que se unir. Mas eu acredito que não vai ser algo tão grave quanto eu imaginei que seria um tempo atrás. Eu imaginei que fosse mais grave. Mas eu vejo que muitos desses são cagão, cara. Essa galera fala muito pela internet, destilou ódio pelos dedos, mas chega na hora, recuam porque sabem que o povo não tem... Se o povo se unir, como realmente se uniu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não tem para ninguém, cara. Não tem polícia, não tem exército, não tem fascista, neonazista, os caras não se juram, Rojão. Mas é necessário que a gente tenha um levante aí, senão vai ser complicado. E essa parte... Eu acredito que tem uma parcela dos ignorantes, tá ligado? Dos que estão meio vacilando. Não os dos extremos, né? Não os nazis, os fascistas. Mas esse meio termo, meio ignorante, que confunde nacionalismo com patriotismo, saca? Eles podem voltar. Como que você acha que deve ser tratado? Arrependido. Perdoar, orientar e colocar de novo no nosso rolê? Ou não? Já era. Visor. Tem boi. Que perguntinha bem foda, hein, essa aí, cara? Você não vai poder exterminá-los da série. Cara, eu acho que assim, eu vou te dar como exemplo, tá? A gente tem uma casa aqui em Porto Alegre, uma casa de shows, que não é bem uma casa de shows, na verdade, é uma casa cultural. Que ele é tocado por uma mulher, né? Basicamente. Ele é uma casa que se diz antifascista, porque as pessoas que lá frequentam não toleram o fascismo, né? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue identificar que nós somos assim, essa galera não vai mais colar. E se colarem, vão ser expulsos, entendeu? Eu acho que a gente não precisa partir pra violência física e agredir, mas a gente tem que deixar claro que esses caras não são bem-vindos, né? E que eles não vão frequentar. Por exemplo, bandas que se dizem apoiadoras do Bolsonaro, e esse tipo de visão conservadora, preconceituosa, homofóbica, racista e xenófoba, esse tipo de banda não deve tocar nos rolês da galera que curte justamente a igualdade. Que esses caras criem a sua própria cena, que esses caras toquem pros seus próprios iguais, que os produtores, que são produtores que não acreditam nesse tipo de ideal, não contratam esse tipo de banda pra tocar. Certo. Eu acho que o que pode acontecer, a médio e longo prazo, é um distanciamento dessa galera do mal, entendeu? Sim. Esses caras não vão acabar se criando porque eles não vão se sentir mais à vontade nos rolês, porque a galera não vai deixar eles entrar, eles não vão ser mais bem-vindos nesse rolê, mas isso parte também, é nosso trabalho, né? Enquanto público, enquanto atorantes da cena, exercer o nosso direito de, não, cara, eu não quero misturar. Ai, mas os caras vão segregar, vão separar, sim, vão separar, não quero colar com um cara nazista, velho, não quero colar com um cara que é homofóbico, racista, preconceituoso, não quero esse cara do meu lado no rolê, não quero dividir o ambiente com essa pessoa, não tem porquê. Ai, tem gente que briga por causa de política, primeiro que não é mais política, né? A gente tem que ser política há bastante tempo, é uma questão humanitária. Então, eu não quero, cara, esse lixo humano, eu não sou obrigado a conviver com esse tipo de gente, eu não vou exterminá-lo, não vou bater, não vou caçar, não vou, sabe, matar-lo, mas eu não sou ligado a conviver. Quer ter o teu rolê, quer fazer o teu rolê nazi, falar sobre anti-antifa, né? Uma maneira bonitinha de dizer que é fascista. Tá, velho, te reúne lá com os teus, cara, e não infecta o nosso rolê, entendeu? Eu acho que essa é a única maneira das coisas acontecerem de maneira pacífica e sem ter infiltrados, entendeu? Talvez eu esteja falando bobagem, é a minha maneira de ver como as coisas vão acontecer daqui pra frente. Eu não vejo como as coisas serem de forma diferente. Porque muita gente já, como tu falou, disse a que veio. Uma das coisas do bolsonarismo, que é positiva no bolsonarismo, é dar nome aos bois, sem trocadilhos. Então, hoje em dia, a gente sabe quem é quem. Sim, exato. Quem até hoje, Panda, segue defendendo segregação racial, quem segue dizendo que mulher é inferior a homem, que gay não deveria existir, que deveria levar uma surra pra deixar de ser gay, quem acha que deveria, sei lá, homenagear o Ustra e tuturadores, quem acha que a ditadura matou pouco, que deveria matar mais, essa galera merece o distanciamento. merece a reclusão, merece ser separado. É a única maneira, cara. Se não for assim, eu vou querer exterminar. Não está dentro de mim, eu não vou me igualar a eles. Eu só quero deixar bem claro quem é quem e não me misturar. Só isso. Exato. Porque a gente tem um problema, cara. Se a gente for parar pra pensar, daqui a dois anos a gente tem novas eleições presidenciais. E São Paulo. Em São Paulo a gente tem dois governos de direita. Tanto o governo estadual, que é o Dória, quanto o Covas, que é o prefeito, que também é de direita. Os dois do PSDB. Ou seja, já é um governo de direita. As próximas eleições, o que aparenta, o que desenha por aí, a gente não tem muito, igual você falou, humanitários aí. A gente não tem muitas pessoas que pensam na população. Porque todos esses estão falando de economia e de PIB, de elevação do país novamente, mas não tem nada popular. Cara, você acha que vai continuar assim as próximas eleições com um novo governo que a gente tem por aí visto? Moro, Hulk, talvez se o Bolso não cair, Bolsonaro de novo. Cara, qual a perspectiva? Cara, eu vou te dizer assim. A gente experimentou nos últimos anos dois tipos de frentes políticas que são antagonistas, que são opostas. E que eu duvido que hoje em dia, daqui pra frente, a gente tenda a repetir esses mesmos erros. Eu duvido, quero estar certo das minhas previsões. O extremo do populismo foi o governo Lula e o PT nos últimos anos. Então, a visão da esquerda, no seu extremo, vamos dizer assim, já foi levada ao poder, já comandou durante o período e a gente viu o que aconteceu. A direita extrema, um Bolsonaro da vida, já esteve durante esses dois anos, praticamente, um ano e meio, de uma maneira bem extrema, que a gente está vendo dia a dia acontecer. E eu duvido que o povo venha a repetir, venha a repetir, venha a colocar um outro Bolsonaro no poder. É possível que a gente siga ainda, por exemplo, em São Paulo, ainda governos de direita. É possível que um outro Dória se eleja, um outro Cova se eleja na prefeitura, porque, cara, são questões que vão além dessa questão do olhar pelo povo. Eu acho que o que a gente viveu com o Bolsonaro, está vivendo com o Bolsonaro, é muito extremo. Espero que a gente não tenha a estupidez de eleger um outro Bolsonaro, por exemplo, o Moro da Vida. Quem vai vir depois do Bolsonaro não vai ser tão ruim quanto ele. Pode ainda ser um cara de direita, pode ser um cara do MDB, um cara do PSDB, sei lá, um cara que seja, que queira o estado mínimo, por exemplo, mas ele não vai chegar ao nível hediondo que é esse cara, entendeu? Então, eu acho que a gente já teve um gostinho de como é ter a direita extrema governando e a galera está se dando conta que não é legal. Então, eu imagino que em 2022, independente se vai ser um governo de esquerda ou de direita, não será tanto extremo. Talvez a gente tenha um centro-esquerda, talvez a gente tenha um centro-direita, alguém que vá defender os ideais de direita, mas não vai ser tão escancaradamente assim nocivo à sociedade quanto foi o Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, cara. A gente teve que escolher entre dois caras, um pior que o outro. Foi entre a cruz e a espada, entre o Eduardo Leite e o Sartori, que foi o último governador, que era um imbecil completo. Mas ainda assim, pô, que bom, o Bolsonaro eu já sei que eu não vou votar, então agora fica essa merda aqui que tem que escolher. Eu não sei aqui, cara, porque a gente também tem uma história meio estranha aqui, né? A gente tem um histórico meio ruim de governantes aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu duvido que a gente venha repetir os mesmos erros, cara. A gente ainda tem muita gente estúpida falando, mas eu quero crer que seja a minoria, cara. Não é possível. Se for, eu sei lá, eu vou virar um ermitão, cara. Vou virar no meio do mato, sei lá. Não vou ter mais contato com a sociedade, porque não tem condições. É porque o grande problema, cara, é que nesse período todo o estrago já foi feito. Tanto na questão da educação, tá ligado? Nacional, tanto na questão da ecologia, tanto na questão da saúde, tá ligado? A gente é o único país, o país em plena pandemia, sem ministro, sem ninguém lá, né? Tá ligado? Então, o estrago já foi feito, tá ligado? Ou seja, eu vi especialistas falando que pra você voltar ao que era antes, de, de, de... Não tô falando de dinheiro, tô falando de social. Tô falando de ganhos como humano. É uma década, cara. De tudo que foi tirado, tanto nos ataques e nas tiradas de terra de quilombola, semana passada mesmo, eles apropriaram um assentamento de quilombola. Todo esse processo já vai deixar um estrago muito grande, tá ligado? Ou seja, o trabalho que a gente tá vendo hoje, que a gente vai ter que fazer, amanhã vai ter que ser um... É. Um ano e meio já foi isso, imagina. Eu acho que realmente a saída, cara, são projetos, sim, em todas as esferas, como vocês fazem no metal. É legal, cara, citar o metal, porque uma coisa que eu achei muito louca é que vocês me apresentaram pessoas que, tipo, que eu realmente, tipo, não conhecia, não sabia que estavam no meio do metal. E isso provavelmente aconteceu com outras pessoas. Então, eu acho que cada vez mais, daqui pra frente, é cada um fazendo um trabalhinho, cada um com o seu tijolinho, tá ligado? E planos, cara, vamos lá. Tipo, tem fora o que a gente já conversou. Eu sei que a pandemia deve ter dado muita coisa, né, cara, até prejudicou tudo isso daí, mas tem uma nova saída, novos planos, de repente, como vai agir? É, cara, no mínimo, a gente pretende concluir o projeto do documentário, que é muito importante, né? A gente sabe o alcance que existe, o audiovisual, quando a gente fala de um projeto de conscientização. Então, é muito legal a gente ter uma exposição, mas ela, querendo ou não, ela alcança... O alcance é muito restrito, ele é muito limitado, né, as pessoas... Primeiro porque existe a necessidade de locomoção. E a exposição fotográfica, ela é diferente de uma... Abrir um álbum no Facebook, de ver lá as fotos no Instagram, né? Ele tem uma proposta diferente, interagir com a imagem física. Então, um dos projetos que a gente quer tocar e concluir, né, assim que for possível, é o documentário. Talvez a gente não consiga fazer o documentário como uma única... Uma unidade, né? Talvez a gente tenha que fazer em série, né? Primeiro episódio, segundo... Talvez até com isso a gente ganhe mais riqueza, porque a gente vai poder se dedicar mais e fazer de uma maneira mais episódica o que a gente quer contar na história do Preto no Metal e ampliar em termos de região do Brasil, né? Talvez, eu não conheço, confesso, nenhum outro projeto no mundo que tenha esse tipo de proposta e que tenha essa característica. É possível, existe tudo, né? Nada se cria, tudo se copia. É possível que nos Estados Unidos exista um fotógrafo que já parou para fotografar somente artistas negros. Na Europa talvez tenha, na África, na Ásia. Talvez fazer contato com essa galera, se é que existe, poder trocar ideia, trocar figurinha, vivências, experiências e ampliar aqui no Brasil essa experiência do Preto. Porque o que a gente viu, inclusive, Panda, quando a gente divulgou, é que várias pessoas de regiões diferentes acharam estranho. Sim. Ah, mas como assim não tem Preto no Metal? Pô, aqui a gente vai no rolê, mas ele é Preto, cara. Mas aí tu vai ver um cara falando lá no Maranhão. Sim. Não tem sentido? Sim. Então é legal a gente poder, daqui a pouco, ter uma fotógrafa, um fotógrafo lá que fotografou os pretos lá e até para poder fazer uma comparativa de quantidade. Sim. Olha só a quantidade de pessoas que eu vejo lá, que são atuantes do projeto, que são atuantes do estilo e que fazem a cena rodar. Cara, aqui a gente teve dificuldade. Uma das coisas que a gente queria no início, Panda, é ter uma mina como modelo. Uma mulher. E não teve, velho. A gente procurou pelo Rio Grande do Sul inteiro uma mulher que tocasse metal que fosse negra. E não tinha. Puta, meu. Foda, né, cara? Então a gente sabe que isso é uma coisa que a gente não vai ter dificuldade quando a gente for para o Norte e Nordeste. Então a gente quer ampliar isso e fazer um comparativo para ver. Por que a gente começou a falar sobre isso aqui no Sul? Porque para nós a realidade é essa. A gente tem poucos negros no metal. E por que a gente tem poucos negros no metal? Mas não é a mesma realidade de São Paulo? Não é a mesma realidade do Rio? De Pernambuco? Da Bahia? Então vamos fazer esse comparativo. Vamos agregar. Vamos trocar figurinha. Eu acho que aí é legal. E ir para as escolas, Panda. A gente quer ir para as escolas, mano. A gente quer ter a oportunidade de mostrar as fotos para a molecada. A gente quer ter a oportunidade de trocar uma ideia com a galera que está começando a ouvir som. A gente sabe que hoje é bem menos volume de gente do que era nos anos 80, 80. Até por uma questão da mídia. Não é o estilo que hoje em dia está nas rádios, FM e tudo mais. Mas a gente quer ter a oportunidade de inclusive mostrar para essa galera que daqui a pouco só tem contato com a coisa que está na grande mídia. Os caras só ouvem sertanejo e funk. E aí talvez nem saibam que existem outros estilos musicais. E que eles podem curtir porque vão se ver lá também. Vão ter apresentatividade lá. Deixa eu falar. Essa galera vai derrubar aqui. Eu vou encerrar. Aí eu vou abrir um de novo para a gente... E aí E aí